Logo aos 3 minutos, os argentinos, com apoio maciço dos torcedores nas arquibancadas, abriram o placar. Depois de cobrança de falta, a bola acabou batendo em Colacinat, que fez contra. Os hermanos ampliaram aos 20 do segundo tempo com um belo gol do craque Lionel Messi no chute colocado de fora da área. A 5 minutos do fim, a Bosna diminuiu com o Ibicevic, mas não teve tempo para buscar uma reação e um empate. Os argentinos têm pela frente agora o Irã, dia 21, em Belo Horizonte, e a Nigéria, dia 25, em Porto Alegre. Já a Bosnia, que mostrou ter ampla capacidade de ficar com uma das vagas para a próxima fase, terá de se recuperar contra os nigerianos, dia 21, em Cuiabá. Os bosnios encerram a participação na fase de grupos contra os iranianos, dia 25, em Salvador.